Hoje vou compartilhar com você algo sobre felicidade que vai mexer com você de um jeito que você nunca viu na vida. Vamos falar sobre a felicidade. No Oriente, os monges tibetanos têm uma definição para a felicidade. E se explorarmos os pensamentos dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um tinha também a sua visão sobre o que é ser feliz. Aliás, se eu perguntasse a cada um de vocês que assiste a esse vídeo o que é felicidade, o que a felicidade significa, eu aposto que teríamos as mais variadas respostas. Vamos fazer um teste. Quando você pensa em felicidade, o que vem à sua mente? Escreva nos comentários. Muita gente associa felicidade ao dinheiro, mas e quando a pessoa perde a saúde? Saúde é menos importante do que dinheiro? E o amor à família? Imagine uma família que não tem grana nem para comprar o básico, mas o amor entre eles é gigante. Isso também é felicidade, não é? Eu cheguei a uma conclusão. Felicidade tem ingredientes. Uma receita que eu vou compartilhar com você hoje. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te passar os sete ingredientes da fórmula da felicidade. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Pegue um caderninho e anote os sete ingredientes que compõem a receita da felicidade. São sete ingredientes que quando combinados fazem um prato incrível de bem-estar e alegria. Vamos logo para o ingrediente número um. Significado. Significado é quando você tem uma causa, algo maior do que você. Algo que te faz acordar com um propósito. Sabe aquela coisa que você lutaria? Pode ser a sua família, sua fé, sua paixão por algo. Isso é significado. Dinheiro não vem apenas por ser bom no que nós fazemos, mas por realmente transformar a vida dos outros. A verdadeira recompensa está em tocar a vida das pessoas e ser aquela luz que ilumina o caminho delas. Eu não estou falando apenas de dinheiro, mas de algo mais profundo. Imagine alguém que devolve a capacidade de andar para pessoas que estão presas em cadeiras de rodas, fazendo cirurgias complexas na coluna. Pensa comigo, alguém que passou 30 anos em uma cadeira de rodas e aí um cirurgião vai lá e com uma cirurgia de 12 horas coloca essa pessoa de pé novamente. Quanto você acha que vale algo assim? É algo que vai além do dinheiro, entende? É sobre devolver a esperança, é sobre dar uma nova chance, uma nova vida. Esse é o tipo de coisa que se coloca um valor monetário, mas que não tem realmente um preço. O que eu quero te dizer é que o que importa não é apenas o dinheiro em si, é o impacto que você causa na vida das pessoas. É a diferença que você faz. Aqui nós podemos falar também sobre o Ikigai. Ikigai é escolher o que você é apaixonado por fazer, que você tem talento para fazer e que também vai fazer a diferença na vida dos outros. Você tenta encontrar o significado das coisas na sua vida. Você se engaja com algo, tem engajamento. O engajamento é o que tira a gente da cama, é o que faz o coração bater mais rápido. É quando você está tão envolvido, tão focado em algo, que o tempo voa. Você se sente tão imerso que nem percebe o que acontece ao redor. É como quando você está lendo um livro incrível ou assistindo uma série tão boa que você nem vê as horas passarem. Perceba aqui uma coisa. A tristeza e o desânimo estão naquela zona de engajamento muito baixo ou muito alto. Quando o desafio é pequeno demais e a sua habilidade é grande, você entra na zona da apatia. E quando o desafio é gigante e a sua habilidade não é tão grande assim, você entra na zona de estresse. Mas no meio, aí está o flow. O estado em que você se sente engajado, motivado. E isso tem tudo a ver com felicidade. O significado e o engajamento, eles têm um equilíbrio muito delicado. Se a sua causa é grandiosa, mas você não está tão envolvido nela, isso não vai te deixar feliz. E se você está super envolvido em algo, mas você não vê significado nisso, também não rola. É como montar um quebra-cabeça. Precisa encaixar as peças perfeitamente. Imagine que você é um engenheiro do ITA. E eu vou te passar um desafiozinho de matemática da quarta série da escola. Você precisa fazer continha de adição, subtração, multiplicação, divisão. Pode acreditar. Você vai dar uma olhada naquilo e num primeiro momento, você até pode dizer, nossa, isso aqui vai ser moleza. Só que quando a coisa é fácil demais, a gente acaba caindo na armadilha da apatia, da desmotivação. É como se a mente não visse nenhuma graça naquilo ali. Imagina também um adulto lutador de judô, faixa preta, tendo que lutar contra um garotinho de 10 anos. O adulto não vai nem se esforçar. Agora imagina essa situação da perspectiva desse garotinho. Imagina o garotinho lutando contra um adulto, faixa preta em judô. Ou imagina esse garotinho pegando um teste de engenharia do ITA. Ele vai entrar numa zona de tensão, numa zona de estresse, quase no limite do pânico. Nessas horas é praticamente impossível ser feliz. Existe uma proporção entre desafio e habilidade. Um balanço que precisa ser mantido. O desafio e a habilidade precisam estar em equilíbrio. Isso se chama curva do fluxo. E quando a gente entra nesse estado de fluxo, nessa curva, nesse flow, a gente fica totalmente imerso, focado, engajado. Sabe quando você está lendo um livro que você adora? Você nem consegue parar. Você vira as páginas como se o mundo nem existisse. Isso é engajamento puro. E olha só, isso tem tudo a ver com a nossa felicidade. Se a gente está fazendo alguma coisa que é desafiadora demais em relação à nossa habilidade, a gente acaba se entristecendo. E tem até nome para isso. É a zona de estresse. A gente entra numa zona de estresse. Fica naquela tensão. Agora eu vou falar sobre o ingrediente número 2 da felicidade. Ambiente. Ambiente é aquilo que te cerca. Tem a ver com as pessoas, os seus relacionamentos e conexões. Seria como uma influênciosfera. Influênciosfera. Até parece chique, mas é bem simples de entender. Imagine que está você aqui e uma outra pessoa ali. Vocês dois, mesmo não estando grudados, vocês de alguma forma se sentem. Ao redor de cada um existe essa coisa, essa influênciosfera. É como se vocês se influenciassem mutuamente, mesmo sem encostar um no outro. Você influencia essa esfera ao seu redor. E ela também te influencia. Nós influenciamos os outros, assim como os outros também nos influenciam. E daí você tem essa troca. Essa dança de influências. É uma troca constante. E sabe, aquela pessoa que só traz negatividade, que parece que tem uma nuvem cinza que não sai. Aquela pessoa que só fala mal, só reclama, só espalha pessimismo. Pois é. O problema da vida dela, a frustração dela, tudo vira negatividade. E isso vai sendo jogado por aí como um raio. E essa negatividade, ela contamina. É como um vírus. E olha só. Essa negatividade atinge alguém. E adivinha? Essa pessoa fica afetada também. É quase como um contágio de um vírus. É um contágio social. Uma corrente. É como um vírus. E isso vale para tristeza, para alegria, para tudo. A felicidade, ela também é assim. Ela é igualzinha a um vírus. Só que é um vírus do bem. E sabe o que é o mais incrível? Essa energia positiva, ela se propaga. Essa influência, a esfera positiva, continua fluindo, passando de um para o outro. Perpetuando essa onda boa. O mundo tem um monte de situações que são, na verdade, neutras. Mas somos nós que damos o significado a elas. A influência esfera é uma rede de influências, que pode ser positiva ou negativa. E você tem sempre a escolha. A escolha de manter a felicidade, de criar a sua própria influência esfera, onde a frequência é positiva. Hoje em dia, parece que nós temos mais influência esfera negativa do que positiva. Mas olha só, dá para transformar isso. Dá para fazer do seu ambiente uma influência esfera positiva. Isso é como um princípio da natureza. É igual quando a gente usa química. Se tem uma base, a gente neutraliza com um ácido. Já um ácido, a gente neutraliza com base. E veja, o ódio não neutraliza o ódio, mas o amor sim. É o amor que combate o mal no mundo. Se você está em uma frequência, você pode trocar. Igualzinho você troca uma rádio. Se na rádio toca uma música que te faz chorar, o que você faz? Você muda a estação. Certo? É isso. Agora eu quero começar a falar sobre o ingrediente número 3 da fórmula da felicidade, que é o otimismo. Eu vou falar sobre o otimismo, mas antes eu preciso falar sobre fé. O que é fé? É acreditar. É simples assim. Acreditar que algo é possível. E quando você acredita, aí você age. E sabe o que é mais interessante? Se alguém já fez, você pode fazer também. Não é impossível. E sabe o que é mais incrível? A fé é como um músculo. A gente treina, a gente pratica, a gente fortalece. É igual quando você malha, quando você repete, quando você se desafia. Sabe o que acontece? O impossível vira possível. É assim que a fé funciona. O pensamento é como o ensaio da ação. A fé é o planejamento, o pensamento, o rascunho. É um ensaio antes do espetáculo. E assim a fé se torna ação. Acreditar é a base. O pensamento é o primeiro passo. E quando você acredita, o impossível se torna possível. A fé pode ser como religião. Mas não necessariamente é através de uma religião. Ela pode ser através do seu pensamento. Através daquilo que você acredita. E olha, quem não tem fé em nada, geralmente não é feliz. A sua fé não precisa ser em uma religião. Mas é preciso acreditar em algo maior. Acreditar que aquilo vai dar certo. Você precisa olhar no espelho e dizer eu vou conseguir. Eu vou fazer acontecer. E então você tem uma decisão. Sabe aquela virada de ano? Dia 31 de dezembro. Que um monte de gente faz promessas. Tomando decisões. Decidem que vão entrar na academia, começar a malhar, vão emagrecer, vão arrumar um emprego melhor, parar de fumar. Essa decisão, ela é o começo de muitas coisas. Mas essa decisão em si nunca mudou ninguém de verdade. Quantas pessoas você conhece que já fizeram promessas de virada de ano, mas essas promessas não se concretizaram? Talvez você mesmo já tenha feito promessas que depois não se concretizaram. Então o que realmente muda alguém? Sabe o que é? A ação. Eu vou te contar um segredo. Decisão é apenas escolher entre opções. É como decidir. Fazer direito, medicina, engenharia, enfermagem, nutrição. Decidir fazer nutrição não quer dizer que você automaticamente será um profissional de sucesso. A mesma coisa é sobre emagrecer. Você escolhe entre academia, crossfit ou corrida para emagrecer. Isso por si só não garante a perda de peso. Você precisa ter ação. A verdadeira felicidade não está meramente na decisão, mas na ação. Sim, na ação. É onde as coisas acontecem. Veja, as pessoas podem tomar decisões, podem até ter mais fé, mas o que faz a diferença é ação. Pense nos desempregados, por exemplo. Eles ficam em casa. Eles oram a Deus por um emprego. Mas será que eles estão saindo para entregar currículos? Será que eles estão fazendo algo além da oração? Sabe aquela piada? Deus, me faça ganhar na loteria. E daí Deus manda uma resposta divina. Pelo menos, jogue! Isso reflete algo real. Tem gente que pede a Deus todo dia para ganhar na loteria, mas nunca comprou um milhete. Acreditar, decidir, tudo isso não adianta nada. Se você não agir, a ação gera resultados. A ação é o que transforma a fé em realidade. É o que traz a decisão para a vida. E isso, isso é o que nos leva em direção à verdadeira felicidade. Otimismo tem tudo a ver com fé. Otimismo é aquele olhar positivo sobre as coisas. Sabe aqueles que acreditam que tudo vai dar certo? É isso. Deepak Chopra, talvez você já tenha ouvido falar, Deepak Chopra é um médico indiano. Deepak Chopra tem uma visão interessante. Ele diz que se você realmente deseja algo, você tem que acreditar que já deu certo. O segredo está em ter paciência e esperar o momento certo para que isso se concretize. Essa ideia é poderosa. O segredo é incorporar os três grandes princípios dos sábios. Perícia, prudência e paciência. Tem um trecho da Bíblia em Eclesiastes 3 que diz que tudo tem o seu tempo. O desenvolvimento tem as suas fases. E aqui nós vamos para o ingrediente número 4 da felicidade, que é o progresso. A verdadeira felicidade não é constante. E isso é o que chamamos de princípio da transitoriedade. E existe também o princípio da felicidade dinâmica, onde você está sempre em busca dela. Quando você a encontra, é como se o tempo passasse voando. E se o resultado for negativo, você pelo menos aprendeu alguma coisa. Em ambos os casos, o que dá certo e o que dá errado, tudo isso contribui para o seu repertório. No começo, as coisas podem dar errado. Faz parte do processo. A natureza também funciona assim, com as suas fases de desenvolvimento. Tudo começa pequeno. Uma semente, depois um broto, uma árvore, um fruto. E olha só, os seres humanos são assim também. Uma sementinha vira um bebê. Depois uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. E olha os planetas. A natureza, tudo funciona nesse ciclo. E daí você pode pensar, eu vou fazer algo novo. Só que pode dar errado. Só que esse é o processo. Na natureza, nada é perfeito desde o início. A criança não nasce sabendo andar de bicicleta. Ela cai, ela erra, mas ela continua tentando. Tudo isso entra no campo do repertório. O que não deu certo hoje, pode dar certo. Na quarta-feira que vem. Só que a maioria desiste antes disso. Eu mesma já pensei em desistir. Inclusive desse canal do YouTube. Eu já pensei várias vezes em desistir. No começo. Quando eu achava que talvez não ia dar certo. Mas eu vou ensinar um segredo para não desistir. Você precisa enxergar o processo. Por mais mínimo que ele seja. Vamos supor que você queira começar a fazer atividade física. Você precisa começar a fazer atividade física, nem que seja por 10 minutinhos por dia. Todo mundo tem 10 minutos por dia. Pode ser fazendo ginástica, dos vídeos do YouTube. Tem um monte de vídeo no YouTube de ginástica. Comece 10 minutos por dia. O foco é ser 1% melhor a cada dia. Comece pequeno. Se você quer escalar o Everest semana que vem, calma lá. Não vai dar certo. Primeiro consiga subir a escadaria do seu prédio. Já vai ser um passo. Um passo de cada vez. Regrinha básica da vida. Anote isso. Comece pequeno, pensando grande. E aí cresça rápido. A ação gera resultado, independente de ser positivo ou negativo. E com repertório você é capaz de encontrar soluções para problemas e respostas para perguntas. Se eu gero um resultado positivo ou negativo, eu tenho um repertório. Se eu tenho um repertório, eu tenho a solução para problemas e respostas para perguntas. Isso traz felicidade, não é verdade? Sim, traz. E se você é detentor de repertório, você tem felicidade. Agora, se você está diante de um problema onde você não sabe como reagir e você não tem repertório, você fica perdido. Você não sabe resolver nada. Você fica desesperado, entendeu? O repertório traz felicidade. Fazer o que deve ser feito? Também. Ser disciplinado. Nas Olimpíadas, quem você acha que está competindo? Alguém indisciplinado? Não, é claro que não. Os atletas que ganham medalhas são todos muito disciplinados. Mas em um nível elevado de competição, a disciplina já não é mais um diferencial competitivo. Porque no alto nível, todos são disciplinados. No alto nível, força de vontade, determinação, suor, isso já não é mais um diferencial. Porque todos eles já têm isso. Então, quando você já está no alto nível, o que é que você pode fazer para levar a resultados maiores? A resposta está no método. O método é aquele segredo do como fazer. Sabe quando você pega aquele garoto que não faz ideia de como estudar? Ou aquele empresário que não tem a menor noção de como gerir a sua própria empresa? Pois é, quando ele aprende um método que funciona, ele fica super feliz. Mais feliz do que nunca. Porque agora ele sabe que ele está no caminho certo. Ele olha no espelho e ele se enche de orgulho. Sabe por quê? Porque quando você aprende o método certo, como fazer as coisas da maneira certa, você cria o maior motivador que existe para o ser humano. E acredite, isso é cientificamente comprovado. O maior motivador do ser humano é o progresso. São aquelas pequenas percepções de progresso. Aqueles pequenos avanços que nos impulsionam para frente. Isso é o que nos motiva mais do que qualquer outra coisa. Você vai ver as mudanças acontecendo, mesmo que aos pouquinhos. Isso é mais viciante do que qualquer droga. A evolução, a busca constante pela melhoria, isso sim é o que nos faz crescer o tempo inteiro. Agora eu vou falar sobre o ingrediente número 5 da felicidade, que é a resiliência. O que é a resiliência? Pense comigo. Um material frágil, quando a gente dá uma pancada, ele quebra. Um material resistente não se deforma com a pancada. Agora, um material resiliente é tipo uma mola. Você dá um impacto, ele se deforma e depois ele volta ao estado original. E é assim que a gente tem que ser na vida. Terminou um casamento, por exemplo, você pode ficar mal por um tempo, mas logo você encontra uma pessoa nova e as coisas melhoram. Só que aí, às vezes, volta a ficar complicado. E a vida segue assim, em ciclos. Tudo está sempre em movimento. Nada é estático. Por isso, aquela busca constante por estabilidade, ela é meio ilusória. A vida é dinâmica, é como uma empresa. Tem altos e baixos. E quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente percebe que o universo não é tão rígido quanto parece. Resiliência. Isso é o que a gente precisa. Frágil, quebra. Resistente, aguenta o tranco. E resiliente, se deforma, mas depois volta ao normal. Quando você termina um namoro, você pode ficar na fossa, mas com o tempo você se torna mais forte. A vida nos coloca naquele poço, mas é dali que nós saímos com ainda mais sabedoria. E a gente tem que dar valor também aos momentos difíceis. Não só aos felizes. É essa mistura que dá sentido à nossa jornada. Para ter consistência, é importante lembrar que para chegar lá, a gente precisa de progresso. E para ter progresso, é preciso ter método. Mas lembra também da parte do engajamento. É isso que vai te manter firme na busca pela felicidade. Resiliência é a chave aqui. É saber levar os golpes e continuar de pé. Não é evitar os problemas. É entender que a vida é cheia de desafios. E aí talvez você pode pensar, não, eu prefiro desistir. Bom, a vida é sua, mas lembre que as suas ações têm impacto. Se você desiste, isso pode afetar sua família, sua casa, seu trabalho e até o mundo. É importante escolher continuar. Mesmo quando a dor bate, pode parecer que está dando tudo errado antes de dar certo. A transitoriedade da vida é assim. Tudo pode parecer pior antes de melhorar. E nessa jornada é crucial ter resiliência. Algumas pessoas não vão acreditar no processo da melhoria. E pode ser difícil. Mas lembrar do tamanho do prazer lá na frente é o que te mantém firme. Mesmo com a dor no caminho. É assim que a gente continua seguindo, crescendo e persistindo. Por exemplo, imagine uma garota que está fazendo cursinho pré-vestibular. Há cinco anos. Porque ela quer passar para a medicina. E ela quer desistir. Mas imagine que as notas dela nos simulados estejam ótimas. Nesses cinco anos, ela conseguiu progressos. Ano após ano. Ela já investiu cinco anos nisso. E as notas dos simulados estão ótimas. Então ela tem grandes chances de, nesse ano, passar. Se ela passar, aí ela vai para a faculdade. E depois ela vai ainda ter 30 ou 40 anos trabalhando como médica. Aqueles cinco anos de cursinho pré-vestibular vão parecer pouca coisa. Perto da satisfação de ser médica durante 30 ou 40 anos. Agora eu vou falar sobre o ingrediente número seis da felicidade. Que é saúde. Esse aqui é mais batido. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas é muito verdade. Se a saúde não está bem, não dá para ser feliz. Você tem que colocar a atividade física em primeiro lugar. Faça um pouquinho todo dia. Uns dez minutinhos de exercício já vão fazer diferença. Todo mundo tem dez minutos por dia. Comece pequeno, mas pense grande. A atividade física é algo poderoso. Ela gera aquelas substâncias que nos fazem sentir bem. A atividade física produz serotonina. Quem é sedentário não produz tanta serotonina. Se você é sedentário, você precisa entender que você não está produzindo o que o seu corpo precisa. A gente está falando de serotonina. Essa substância é produzida principalmente no intestino e está ligada ao nosso bem-estar, ao nosso humor, à nossa disposição, à nossa felicidade. Ela nos faz sentir bem. Platão falou isso. Os gregos eram sábios. Eles diziam que corpo e mente estão conectados. Então cuidar do corpo é fundamental para a mente. E muita gente pensa que felicidade é comer tudo errado. É comer doce, lanche, fritura. Mas grande parte da serotonina é produzida no intestino. Em 16 semanas, fazendo atividade física, 3 vezes por semana, você consegue um efeito mais forte do que tomando um antidepressivo tarja preta. Mas claro, isso não quer dizer que você não deva tomar o remédio que o seu médico receitou. Se você tem ansiedade e depressão e o médico prescreveu o remédio, então tome. Mas faça também atividade física. Faça o que o médico orientou. Ou tome os remédios. Mas faça ao mesmo tempo a atividade física. A atividade física faz a limpeza de radicais livres e reduz o cortisol. Cuidar do corpo vai te deixar mais feliz. Outra coisa que todo mundo deveria fazer é aprender a respirar. Sabia que a maioria respira errado? Você precisa respirar devagar e profundo. A ideia é respirar devagar para equilibrar a concentração de CO2 e o seu pH. Quando você respira rápido demais e de forma muito superficial, você fica ansioso. E quando você respira devagar e profundamente... Você está controlando as suas reações químicas. O seu coração bate mais lentamente. E você relaxa. Outra coisa que nós precisamos falar é sobre o sono. O sono é o maior remédio que existe. Durante o sono, o seu corpo se regenera. Restaura os tecidos. Fortalece o sistema imunológico. É como se você estivesse se preparando para um novo dia. Se você não dorme bem, isso pode ter impactos sérios na sua saúde. O seu sono é o seu principal hospital. E se você não cuida do sono, você vai precisar lidar com consequências. O sono também afeta o humor. Quando você não dorme bem, o humor fica ruim. Você fica cansado. Fica angustiado. Por fim, chegamos ao ingrediente número 7 da felicidade. Que é paz interior. Pode até parecer um papo meio filosófico. Mas ele é um treinamento diário. Tão ou mais importante do que a atividade física. Um dos ensinamentos mais importantes que eu aprendi na vida sobre felicidade é o significado da paz. Muitas vezes as pessoas confundem paz com a ausência de conflito. Mas na verdade a paz é a presença de uma convicção. Quando você tem convicção sobre o que você está fazendo, você se sente em paz, mesmo em meio a situações turbulentas. Imagine alguém que trabalha o dia inteiro e chega à noite exausto, mas com a convicção de que isso é bom para o seu futuro. Essa pessoa, apesar de todo o esforço e dos possíveis perigos, ela sente paz. A paz também está relacionada com a forma como nós interpretamos as situações. Para atingir paz, você precisa ter convicção e intenção positiva em tudo que você faz. Busque ver o lado positivo e a intenção por trás das ações, mesmo aquelas que pareçam negativas em um primeiro momento. A paz não é algo que se conquista apenas com frases bonitas. Ela é conquistada através de convicção, intenção positiva e uma busca contínua pelo amor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, você preenche o estômago com alimento e preenche o coração com amor. O coração é como um tanque de combustível que você abastece com amor nas situações do dia a dia. Amar a sua casa, sua família, suas atividades diárias, tudo isso preenche o seu tanque de amor. E quando você está cheio de amor, é mais fácil sentir paz. Assim, a paz se torna um estado interno, independentemente das circunstâncias externas. Cada pessoa olha para uma situação e forma um julgamento. Isso ocorre porque cada um de nós carrega consigo uma espécie de óculos da vida, que é moldado por diversas influências. Esses óculos são moldados por uma variedade de elementos, como os valores dos pais, as experiências vividas, os programas de TV que nós assistimos, as propagandas que vemos, os ensinamentos de líderes religiosos, políticos, professores. Esses fatores moldam a nossa percepção do mundo e influenciam como nós agimos e reagimos diante dele. Cada um de vocês, ao se deparar com uma situação, atribui um significado a ela. Esse significado pode ser carregado com um viés cognitivo, negativo ou positivo. Por exemplo, quando vemos alguém ajudando outra pessoa a atravessar a rua, isso muitas vezes passa despercebido. No entanto, se nós testemunhamos um acidente envolvendo um ônibus e um motoqueiro, as nossas mentes prestam mais atenção aos detalhes chocantes. Esse é um exemplo de viés cognitivo negativo. O que eu desejo pedir a você é que você observe a tendência que você possui ao interpretar as situações. Você pode perceber que há uma inclinação natural para enxergar as coisas de maneira negativa. Quero propor um exercício. Tente ver o lado positivo das situações. Em cada situação que você viver, tente enxergar o lado positivo. Vou deixar aqui uma indicação de livro, que é um dos meus livros preferidos. Que é o livro Poliana. Em que ela ensina a jogar o jogo do contente. Leia o livro Poliana de coração aberto, de mente aberta. Porque vale muito a pena. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase. Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então eu preciso muito que você se inscreva. Para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar. Mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais. sobre como você pode usar o poder da mente para mudar a sua vida. Até!